Fala galera, beleza? Tranquilo, tudo jóia? Pessoal, o negócio é o seguinte, você que não assistiu a live ontem, que a gente participou lá no Criatório Alcântara do Devanir, assista, está lá no canal dele, beleza? E esse vídeo aqui é uma dica top, que eu peguei lá com o Devanir ontem. Eu até comentei na live desta dica, mas eu falei que não ia dar spoiler e que ela iria sair aqui no canal, beleza? Então assistam aí na sequência e tamo junto. Forte abraço e é nóis. Já clica, já senta o dedo aí já no like, comente, compartilhe, curta, tamo junto, valeu, abraço e é nóis. Galera, estamos aqui batendo um papo aqui no Criatório Alcântara do Devanir e aí ele falou, poxa, isso aqui eu faço assim a alimentação. É, eu perguntei pra ele se o coleira dele come estrusada, porque os meus também comem. Os meus também comem. Aí eu vi e falei, caramba, Devanir, você está fornecendo só estrusada e tal? Aí ele falou, olha, irmão, Daniel, eu faço assim. Eu falei, caramba, que ideia bacana. Eu falei pra ele, eu posso filmar? Ele falou, poxa, pode? Então, quer dizer, é o que eu falo. A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E aí eu gostei aqui, dessa ideia aqui, Devanir, da tigelinha, que você passa todo dia de manhã. Como é que é isso? Ó, eu todo dia de manhã, né, eu forneço com os coleiros, ó, essa, essa, pode falar que é uma estrusada, né? Porque ele tem 14 dons integrais, tem sementes também. A gente não pode deixar nossas aves nunca só estrusada. Uma semente, né, você precisa fornecer como se fosse um tira-gosto pra eles, sabe? Sim, é isso. É, você tem que dar um agrado, vamos dizer assim. Exato. Então, todo dia de manhã, eu coloco, né, uma pontinha de unha pra todos os coleiros. Só que, diariamente, né, dentro da gaiola, eu mantenho a estrusada, que é a natural, da Celébrica, e a estrusada também, que é a SR200. Essa aqui, Daniel, eu vou a gente fornecer na época da reprodução. Só na época da reprodução. Só na época da reprodução. Às vezes, se você for puxar um coleiro também pro torneio, é bom você fornecer também, porque ela é rica em proteína, vitamina. Então, isso aqui sacanha fome. Então, aquele coleiro que vai pro torneio, que ele chega lá na roda, ele fica toda hora comendo, comendo. Olha aí, olha aí. É, que tá faltando proteína, vitamina, né, e tá faltando energia. Se ele comer só semente, ele vai sentir fome, vai ficar toda hora comendo e vai gravar menos. Esquece de cantar. Aí o pessoal fala, ah, foi pro torneio, só comeu. E uma dúvida que o pessoal tem é, a estrusada engorda? A estrusada não engorda. O pessoal tem muita dúvida de colocar só a estrusada e passarinho engordar. É, porque ela é feita já balanceada. Devani, então você coloca lá pro lado das gaiolas dois potinhos de estrusada, mostra pra mim o manejo aqui da tijarinha verde e da unha, que eu gostei. O segredo da tijarinha verde. Olha só, a unha, em todas as gaiolas, eu costumo deixar duas unhas por fora. Se você quiser focar, pegar bem aqui pra galera ver, irmão, ó, fica duas unhas. Então, ó, bebedouro de água e duas unhas por fora. Nessas unhas, o que eu coloco, ó, eu coloco meia unha. Amanheceu, você tomou um cafezinho, opa, vou lá na unha. Meia unha dessa daqui, ó, todo dia de manhã eu coloco pros coleiros. Do jeito que você tá vendo aqui. Olha lá. Essa outra unha que fica aqui, eu forneço uma vez apenas na semana de uma farinhada. Farinhada. Bem dizer, essa mistura aqui é o café da manhã dos coleiros. É. É o café da manhã. E aí eles põem isso aqui e a hora que acaba, eles ficam só no estrusado. Só no estrusado. É. O que eu achei muito interessante aqui é o tempo que você ganha. Sim, ó o jeito que eu trato os coleiros. Quer mostrar pra galera o jeito que eu trato os coleiros? Olha aqui, galera, acompanha aí pra vocês verem, ó. Vamos dizer, não, pode deixar aqui, já tá caque. Olha lá. É desse jeito aqui. Olha a velocidade, olha a velocidade. Vamos ver pra vocês verem, ó. É rapidão, ó. Tá vendo? Olha lá. É isso que eu achei muito legal. É só isso aqui, ó. Não é pouco pra sair não, viu? É 5 minutos pra tratar de 60 gaiorras. Olha aí, ó. 5 minutinhos apenas. É desse jeito. Olha aí, ó. É o que eu falo, pessoal. Dica sensacional. Show de bola. Bevaninho, gostei. Alemão, uma vez na semana, eu dou essa farinhada aqui. Vamos mostrar pra galera a ver? Vamos mostrar, vamos mostrar. Aqui, pessoal, a gente mostra tudo. Essa farinhada aqui, ó. É terra dos pássaros, né? Planeta. Planeta dos pássaros. Planeta dos pássaros. Você vai encontrar, pessoal, no Planeta dos pássaros. 42V. Essa aqui é a manutenção. 42V, essa, né? É. Eu só falo. Isso. É 42V. Eu falo V porque eu só vi o V até agora. Lá em São Paulo, a gente conhece como 42V, 44V. E eu falo 42V porque eu não vi a volta. A volta, 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 a volta. Já é a outra 42V, que é a reprodução. Reprodução, que é 44V. Eu achei 44V. Já aumentou mais. É a do pacote dourado, não é? Hã? Cadê a do pacote dourado? Cadê? Não tem um quadro aqui, não, né, irmão? Não, do pacote dourado. Essa é 42V. Aqui, pessoal, não tem corte, não. Aqui é ao vivo. Eu percebi aí pra ninguém ver. É 42V. O Levão tá aumentando as voltas, galera. Aí, ó. É 42V mesmo. É 42V também. Só que o pacote é dourado, né? Só que é dourado. Isso. Show de bola. E esse aqui é pra reprodução. Pra reprodução. E fora isso aí, alemão, você viu lá, ó. A farinhada, a mistura pra colher, as duas estrusadas ali dentro da gaiola. E fora isso, tem que fornecer isso aqui também, né, ó. Água filtrada, galera. Cara, isso daqui é uma coisa que... Pô, vou te falar a verdade. Água filtrada é melhor do que a da torneira, porque não tem cloro, certo? Cara, você vai beber água da torneira? É, pelo menos isso aqui é americano, é da nojo. Ah! E o bebedouro, Daniel, aqui, a água fica verde, cara. Fica um nojo. Rápido, 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 rápido. Onde eu moro, eu forneço da torneira, porque a água vem, como é que se chama? A poça artesiana que tem no condomínio. Então, acho que como se fosse uma água bem, é bem... É, ele é natural. É natural, isso, é natural, é natural. Mas, bem observado o que você falou, dependendo da região, se for uma água que tem um pouco mais de cloro, tem que tomar cuidado. Aí, a melhor coisa, água mineral. E também tem uma folha que põe na água. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que para poder a água ficar, tirar o flúor da água, se caso você der da torneira. É uma folha de mato, você fala? Não, é uma folha que vende na feira, é uma folha que eu esqueci o nome. Em breve, no canal dele, se for um mês. Depois eu te vi para vocês como é que é. Pessoal, e tem um, ó, o coleiro, ele comendo um bom alimento, bebendo água filtrada, uma água natural, pode ter certeza que a genética, né, irmão? A genética vai lá para cima, cara. Canto para o alto, mostra o parguinho lá para a galera. A genética vai jogar canto para o alto, cara. Pode ter certeza. Olha o galera que eu gostei, tá aí, é cantando ainda. Olha aqui, ó. É o parguinho aqui, ó. Aqui, ó. O outro tá aí embaixo. Olha lá embaixo. Tá aí embaixo. Pessoal, esse... Olha o parguinho. Olha o parguinho. É seis meses, cara. Tem genética, pessoal. Tem genética, cara. Pessoal, na boa. Esse parguinho aqui... Bitola. Bitola. Tem uma voz. Ó. E eu acho que é do outro, hein? Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde, chovendo. Nesse frio, chega duas pessoas estranhas no criatório e ele tá mandando um canto para o alto. Sabe o que significa? Que ele quer que o prego do alemão. É só detalhe, né? Muita gente pega a colher em palma aí e diz que você tá cantando. Aqui não. Você tá vendo? Aqui não. O barco e o preto cantando. E pra quem não viu na... Pra quem não acompanhou a live do criatório e o canto, depois vocês assistem lá. Volta lá e só. Vocês vão ouvir se escolher cantando à noite. Que a live é à noite. Aí sim. Jão de bola. Ó. Pessoal, é diferenciado. Na boa. É a alimentação e a genética. É a alimentação e a genética. Uhul. Top. Não, pessoal. Essa colhera paga tem uma voz sensacional. Parabéns. Deus abençoe. Olha. Olha. Pessoal, ele parece um bicho chó. Se você ver o pessoalmente, parece um bicho chó. Tchá, tchá. Cantando. Gritando. Aí não canta não. Aí você mostra. Jogo canto alto. Jogo canto alto. Aí não canta não. Essa voz. E agora o Devoninho falou uma coisa e é verdade. Ele tem seis meses de vinte. Tem hora que ele quer cantar o que ele não sabe. Você percebe. Não é isso? Tipo assim. Ele quer colocar uma voz que ele ainda não tem. Olha lá. E ele não sabe cantar e quer cantar. É incrível. Era pra ele estar churiano. Era pra ele estar churiano. Tá berrando. Perfeito. Tá vendo? É com um monte de coleira aqui cantando. As pernas de bala. Perna chocou. Alimentação, zelo, água mineral, trato e genética. E a genética. Genética. Chama, chama. Chama, galera. Valeu, galera. Abração. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui. Fala, Daniel. Fui. Fui. Falou. Falou. Fui. Então, galera. Como eu falei. O coleira que eu trouxe pro Devoninho não tem nome. Não está batizado ainda. Então, deixa aqui embaixo a sugestão de nome nos comentários. Beleza? Devo inventar o ti, né? Seu comentário. E procurar o nome aí. Escolher o nome, tá? Pra poder colocar no coleira que eu ganhei. Genética do Alemão. Genética. Coleirista nato. Chama. Chegueiros e passarinheiros. Lácio do passarinheiro. É nóis. Criatório Alcântara. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Valeu. Um momento de alta qualidade e nutrição balanceada e conhecemos o melhor. Este vídeo tem o apoio da Trincapet, distribuidora seta, marca recomendada por veterinários. Chega ao mercado a melhor forma de administrar o seu plantel de pássere e formas. Com empreendedorismo criativo e a união de experiências profissionais nas áreas de consultoria e tecnologia da informação e soluções para grandes negócios, nasceu a MyBirds. O sistema é composto por quatro módulos. Gestão de aves, gestão de genotipagem, gestão de tratamento e gestão de reprodução. A MyBirds já está enquadrada de acordo com o requerimento do governo na lei que protege os dados do cliente. Com a MyBirds, todo o histórico de cada ave estará disponível a qualquer hora. Acessando a página da web em seu computador, notebook, tablet ou celular, você irá dispor de forma simples e intuitiva de todo o modelo organizacional do seu plantel. MyBirds, a melhor solução de gestão para o seu plantel, na palma da sua mão.